Como calcular o ponto de equilíbrio da suplementação na época seca do ano? Você quer aprender a calcular o ponto de equilíbrio da suplementação na época seca do ano? Então vem pra cá que eu quero te ensinar através da planilha de planejamento da suplementação na recria e engorda na época seca e na época das águas. Mas olha só, nessa planilha aqui só ela tem 10 planilhas dentro dela. Uma dessas planilhas calcula o ponto de equilíbrio da suplementação na época seca. Lembrando, eu vou te mostrar como é que calcula, eu vou fazer uma aula gratuita pra você aqui, fica tranquilo. Mas se você quiser comprar essa planilha aqui, ela tá dentro do curso de suplementação de bovinos de corte na seca e nas águas. Você, ao adquirir esse curso, você leva essa e outras planilhas mais pra você aprender a suplementar bovinos de corte na seca e nas águas. Porque afinal de contas você quer aumentar sua produção, ganhar mais dinheiro. E é isso que todo mundo quer. Ganhar mais dinheiro pra quê, professor? Pra poder investir na fazenda, pra poder comprar um tronco bom, pra poder fazer um curral bom, pra poder reformar pastagem, pra poder fazer cerca, pra poder comprar animais de melhor qualidade, pra poder comprar um suplemento, pra poder reformar a sede da fazenda, pra poder melhorar a estrada, os acessos. É pra isso que você quer mais dinheiro, pra poder viajar com a família, pra poder comprar um carro novo. Então é isso que importa, né? Você ter uma rentabilidade melhor pra poder dar uma qualidade de vida melhor pra sua família, para os seus. E é isso que eu proponho pra você com esse curso de suplementação. Mas não vou vender curso aqui não, tá bom? A aula aqui é sobre planilha, fica tranquilo. Ponto de equilíbrio da suplementação na seca. Mas se você quiser comprar a planilha, o link do curso de suplementação está na descrição do vídeo. É só você clicar. Corre, 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 porque logo logo esse curso vai sair do ar e você vai perder a oportunidade de comprar a planilha. Você vai perder a oportunidade de ter esse curso com essas planilhas todas aí. Vamos lá. Ponto de equilíbrio da suplementação na época seca do ano. Eu tenho quatro opções. O que é o ponto de equilíbrio, professor? O ponto de equilíbrio é onde uma alternativa empata com a outra. O ponto de equilíbrio é quando uma suplementação empata com a outra. Vou dar um exemplo. O sal mineral, se comparado com o proteinado. Qual que é o ponto de equilíbrio para saber que o proteinado é melhor que o sal mineral? Qual que é o ponto de equilíbrio em termos de ganho de peso para saber que o proteinado é melhor do que o sal mineral? Qual que é o ponto de equilíbrio em termos de ganho de peso para saber se o proteico energético é melhor do que o sal mineral ureado? Então é isso que nós vamos calcular aqui. Eu vou te explicar aqui e você vai entender, tá bom? Eu tenho quatro alternativas. Você só vai alterar as células verdes, tá bom? Aqui nós temos o ganho de peso. Nós temos quando o animal entrou na recria ou na engorda. Aqui o preço da rouba. E o preço dos suplementos, saco, de 30 quilos. Sal mineral ureado, proteinado 0,1%, 0,3%, 0,5%. Você vai alterar aqui de acordo com a sua região, tá bom? E aqui nós temos o ponto de equilíbrio que eu vou explicar. Vamos lá, sal mineral ureado. Isso aqui é um ponto de equilíbrio da suplementação na época seca do ano. Sal mineral ureado, ganho médio diário, 50 gramas por dia. Já falei que isso pode variar de apenas mantença, manter o ganho de peso, zero de ganho de peso, até 100 gramas, a depender do pasto vedado que você colocou os animais. A qualidade desse pasto vedado na seca. Lembrando que isso aqui é ponto de equilíbrio da suplementação na seca. 50 gramas de ganho de peso por dia por sal mineral ureado, 200 gramas por dia para o proteinado 0,1%, 350 gramas para o proteico energético 0,3%, 600 gramas para o proteico energético 0,5%. Aqui, preço da rouba, R$ 300,00, aqui eu tenho preço reais por quilo do sal mineral ureado, R$ 6,00, do proteinado 0,1%, R$ 4,00, do proteico energético 3,90 e do proteico energético 0,5%, R$ 3,80. Custo do sal mineral está aqui, está aqui, preço do saco de 30 quilos e preço reais por quilo. Você vai alterar isso aqui de acordo com a sua região. O animal entrou na recria, vamos botar que ele entrou com 230 quilos de peso vivo. Pode alterar para 200 quilos, vamos botar 200 quilos, o animal entrou na recria com 200 quilos. Já vai ser suplementado. Ou você pode usar até para engorda, para fazer o ponto de equilíbrio aí. Consumo do sal mineral com ureia, 80 gramas por cabeça a dia. Consumo do proteinado 0,1%, 200 gramas por cabeça a dia. Consumo do proteico energético 0,3%, 600 gramas por cabeça a dia. Consumo do proteico energético 0,5%, 1.000 gramas por cabeça a dia. Esse é o consumo. Aqui eu tenho o custo de cada suplemento reais dia. Sal mineral com ureia, custo de R$ 0,49 por dia, por animal dia. Suplemento proteinado 0,1%, custo de R$ 0,85 por cabeça a dia. Custo do proteinado 0,3%, R$ 2,38 por cabeça a dia. Custo do proteico energético 0,5%, R$ 3,87 por cabeça a dia. Custo mês, vamos lá. Custo mês, R$ 14,00 para o sal... Isso, custo reais, cabeça a mês. R$ 14,00 para o cabeça a mês é o custo do sal mineral com ureia. R$ 25,00 o custo do proteinado 0,1%. R$ 71,00 o custo proteinado 0,3%, R$ 116,00 o custo do proteico energético 0,5%. Custo maior, maior o meu consumo, vai aumentando. Receita, proteinado. Receita cabeça a dia, sal mineral R$ 0,50 de receita cabeça a dia. Proteinado R$ 2,00. O R$ 0,3, R$ 3,50. O R$ 0,5, R$ 6,00. Receita, reais cabeça a mês, R$ 15,00 para o sal mineral com ureia. R$ 60,00 para o 0,1, R$ 105,00 para o 0,3, R$ 180,00 para o 0,5. Lucro reais cabeça a mês, R$ 0,28 de lucro cabeça a mês para o sal mineral com ureia. R$ 34,00 de lucro cabeça a mês para o 0,1. R$ 33,00 para o 0,3. R$ 64,00 para o 0,5. O 0,5 deu um lucro maior. Vamos chegar no ponto de equilíbrio agora. O ponto de equilíbrio é o quê? Eu estou comparando o proteinado 0,1%, o proteico energético 0,3% e o proteico energético 0,5% com o sal mineral, com ureia. Então, olha só. Quando eu uso um proteinado 0,1%, eu gasto R$ 10,00 a mais por mês se comparado com o sal mineral. Gastei R$ 10,00 a mais por mês, R$ 10,00 a mais cabeça a mês se comparado ao sal mineral com ureia. Isso equivale a 1 kg de ganho, 1 kg de peso vivo a mais. Isso equivale a 1 kg de peso vivo. Se eu usar um proteinado 0,1% no lugar do sal mineral com ureia, vou gastar R$ 10,00 a mais. Isso equivale a 1 kg de peso vivo. Isso equivale a um ganho médio diário de 0,04 kg dia. Ou seja, isso equivale a um ganho médio diário, esse valor foi aproximado, é um ganho médio diário de 35,60 gramas a mais. Então, se pegar em resumo aqui, o proteinado 0,1%, para ele ser mais viável que o sal mineral com ureia, para ele empatar, na verdade, para ele empatar com sal mineral com ureia, o animal tem que ganhar 35 gramas de peso a mais que o sal mineral. Então, mais uma vez, para o proteinado empatar economicamente com sal mineral com ureia, professor, eu não sei qual que eu vou usar, sal mineral com ureia ou esse proteinado 0,1%. Para o proteinado 0,1% empatar, ou seja, mesmo o custo do sal mineral ureia, o animal teria que ganhar 35 gramas a mais quando eu forneço um proteinado. Só que, olha só, o ganho médio diário do sal mineral ureia é 50 gramas por dia. O ganho de peso, o ganho médio diário do proteinado 0,1%, ele é 200 gramas por dia. Ou seja, o animal ganha 150 gramas a mais. Isso quer dizer o quê? Se o animal ganhar mais do que 35 gramas de peso por dia com proteinado 0,1%, se ele ganhar mais de 35 gramas por dia com proteinado 0,1%, já é viável. O animal ganha 150 gramas a mais. Ou seja, o proteinado 0,1% em relação ao sal mineral ureia é mais viável. Porque se ele ganhar acima de 35 gramas a mais que o sal mineral ureia, ele já é viável. O animal ganha 150 gramas de peso a mais. Então, olha só, esse ganho médio diário aqui é o ganho médio diário para empatar. Se o animal ganhasse 35, vou dar um exemplo aqui. Se o animal ganhasse, por exemplo, no sal mineral ureia, o animal ganha 50 gramas de peso por dia. Para empatar o sal mineral proteinado, teria que ganhar 50 mais 35. T teria que ganhar 85 gramas para empatar. Para esse proteinado empatar com sal ureado, o ganho de peso do proteinado deveria ser 85 gramas por dia. Se o proteinado desse um ganho de peso de 85 gramas por dia, iria empatar com sal ureado. Mas olha o ganho de peso do proteinado, é 200 gramas por dia. 200 gramas por dia é 150 gramas a mais que o sal ureado. Então, isso quer dizer que o sal proteinado 0,1% é melhor do que o sal mineral ureado. Qual usar? Sal mineral ureado ou sal proteinado 0,1%? Nesse caso, para essa estimulação aqui, o proteinado 0,1% foi melhor. Porque para os dois empatar, bastaria que o proteinado ganhasse 35 gramas a mais do que o sal mineral ureado. E ele ganha 150 gramas a mais. Vamos comparar agora o outro. O sal mineral ureado comparado com o proteico energético 0,3%. Olha só, quando eu forneço um proteico energético 0,3%, aumenta o custo R$ 56,00 por mês. R$ 56,00 por cabeça a mês. Eu gastei a mais com o proteico energético R$ 56,00 a mais por cabeça a mês. Teve um custo maior. Isso equivale a 5,67 kg de peso vivo mês. Equivale a um ganho de peso de 188 gramas dia. Ou seja, para o animal, para ser viável a suplementação proteico energética 0,3%, comparado ao sal mineral, o animal tem que ganhar 188 gramas a mais do que o sal mineral. Quando eu forneço um proteico energético 0,3%, o animal ganha 350 gramas de peso. Ou seja, quando eu forneço um sal ureado, ele ganha 50 gramas. Quando eu forneço um 0,3%, ele ganha 350. São 300 gramas de peso a mais. Para empatar, ele teria que ganhar 188 gramas a mais. Ele ganha 300 gramas a mais. Então, o proteico energético 0,3% também se mostrou melhor do que o proteinado. O ponto de equilíbrio para os dois empatar seria um ganho de peso. Eu vou tentar arredondar esses dados aqui. Vamos botar aqui 210 para ficar mais fácil. Vou tentar arredondar esses dados aqui para ficar mais fácil de aplicar. Aumentando o peso aqui. Mais fácil de aplicar aqui. Deixa os 210 mesmo. Olha só. Com 210 quilos, o ponto de equilíbrio foi 200 gramas. Ou seja, o proteico energético, ele teria... Para empatar com o sal mineral ureado, o animal teria que ganhar 200 gramas a mais que o sal mineral ureado. Então, presta atenção. O proteico energético 0,3%, o animal ganha 300 gramas a mais. Para empatar, ele teria que ganhar 200... Se ele ganhasse 200 gramas a mais, 250 gramas de peso, empatava com o sal mineral. Seria a mesma coisa se forneceu o sal mineral ou o proteico energético. Mas ele ganha 350, ele ganha 300 gramas a mais. Então, se ele ganhar acima de 200 gramas a mais, já compensa fornecer o proteico energético. A mesma coisa aqui para esse proteinado 0,1%. Se ele ganhar 40, acima de 40 gramas a mais, já compensa. Ele ganha 150 gramas a mais. E agora o último, o proteico energético. O proteico energético 0,5%. Para compensar, o animal gastou 107 reais a mais por mês. O custo maior por mês. 107 reais de custo maior. Equivale a 10 quilos de peso vivo. Equivale a 356 gramas a mais. Ou seja, para o proteico energético 0,5%, ser melhor do que o sal mineral coreia. Tem que ganhar acima de 350 gramas de peso a mais. Ele ganha 550 gramas de peso a mais. Porque o proteico energético 0,5%, o animal chega a ganhar 600 gramas na seca de peso vivo. Então, dá 550 gramas. Ou seja, todas as alternativas, o proteínado 0,1%, 0,3% e 0,5% foram superiores ao sal mineral coreia. A partir do momento que você vai elevando o peso dos animais, por exemplo, não engorda, já começa a diminuir essa diferença. Mas na recria, é muito evidente que as estratégias de suplementação, tanto o proteínado 0,1%, 0,3% e 0,5% são superiores, são melhores do que o sal mineral coreado. É lógico que isso vai depender muito do preço, do custo. Mas, por gerar um ganho de peso maior, que também depende do pasto vedado, todas as estratégias de suplementação foram superiores ao sal mineral oreado na recria, na época seca do ano. Então, lembrando, o ponto de equilíbrio é aquele ganho de peso que empata com o sal mineral. Se o animal ganhar acima desse ganho de peso por dia, ele é melhor do que o sal mineral. Então, o ponto de equilíbrio do 0,1% em relação ao sal mineral coreia foi 40 gramas. Se ele ganhar 40 gramas a mais, se ele ganhar mais de 40 gramas em ganho de peso por dia, já supera, já é melhor do que o sal mineral oreado. Se ele ganhar 40 gramas a mais, empata com o sal mineral. Então, mais uma vez, o sal mineral ganha 50 gramas de peso por dia. Se o proteinado 0,1% ganhasse só 90 gramas de peso por dia, ou seja, 40 gramas a mais do que 50, 90 gramas, ele empataria com o sal mineral. Então, em termos econômicos seria, ou se você forneceu o sal mineral oreado ou proteinado, ficaria igual em termos econômicos. Se ele ganhar acima de 40 gramas de peso por dia, já é melhor o proteinado. Nesse caso aqui, ele ganha 150 gramas a mais, porque você pega 200 gramas de ganho de peso, menos 50 gramas que o sal mineral ganha, dá 150. Ele ganha 150 gramas a mais. Então, ele passou dos 40 gramas de peso a mais, ele ganha 150. Então, é mais viável fornecer o proteinado em relação ao sal mineral. A mesma coisa para o 0,3%. Se ele ganhasse 200 gramas a mais só, empataria. Então, se eu fornecesse um proteico energético, o animal ganhasse 250 gramas, por exemplo, que é 200 gramas a mais do que 50, que o sal oreado dá, empataria. Mas ele ganha 350, ele ganha 300 gramas a mais. Então, ele ganha 100 gramas a mais do que o estipulado. E a mesma coisa com o proteico energético 0,5%. Se ele ganhasse 350 gramas a mais do que o sal mineral, empataria. Mas ele ganha 600, ele ganha 550 gramas a mais do que o sal mineral com oreia. Então, o ponto de equilíbrio é isso. É aquele ganho que o suplemento vai ter. Aquele ganho que o suplemento tem que ter para empatar com o sal mineral. Acima disso, ele dá lucro. Então, esse ponto de equilíbrio para o proteinado 0,1% nesse preço de arruba e nesse preço do suplemento foi 40 gramas a mais. Mas ganha 150. Para o proteinado 0,3% foi 200 gramas a mais. Ele ganha 350. Como ele ganha 350. E para o 0,5% foi 350, mas ele ganha 600. Então, esse é o ponto de equilíbrio. Até esse ganho aqui, empata. Acima disso, é melhor esse proteinado. Se você quiser adquirir essa planilha de suplementação, ela está disponível no curso de suplementação. A aula foi de graça, você aprendeu, você pode fazer a sua própria simulação. A aula foi de graça, eu quero ajudar você, produtor rural. Mas se você quiser adquirir essa planilha, ela está embutida no curso de suplementação. Que logo, logo vai sair do ar. Porque está com preço muito barato. E é para ajudar você, produtor rural. Quem quer ser ajudado, corre logo e já faz a inscrição. O curso está na descrição do vídeo. Abaixo também tem o link com todas as minhas soluções para pecuária. Eu tenho mentoria de gado e cria. Mentoria de recria e engorda. Mentoria de pastagem. Mentoria de confinamento. Eu recomendo que você faça todas as mentorias. Estudas de pastagem, de recria e engorda, de confinamento e de gado e cria. Eu tenho também cursos como esse de suplementação, curso de gado e cria. Que são cursos mais simples, mas que também vai ajudar você, produtor rural. Tá bom? Então, se você quiser adquirir essa planilha, está dentro do curso de suplementação. É só você clicar e iniciar esse curso com todas as planilhas, com acesso vitalício. Mas corre, porque o curso vai estar disponível por tempo limitado. Deus abençoe abundantemente a sua casa, o seu lar, a sua família. Que você venha prosperar aqui na Terra. Porque a prosperidade, ela é natural. Ela é dono de Deus. Você nasceu para prosperar. Sua fazenda nasceu para prosperar. Um abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.